Olá, Brasil! Eu sou a Janaína Pereira falando diretamente de Cannes. Depois de uma manhã chuvosa, agora está frio e está sol aqui ao mesmo tempo. Hoje cedo nós assistimos DIPAMU, o novo filme do Jacques Ayard. Para quem não sabe quem ele é, o diretor do filme O Profeta, que em 2009 ganhou o grande prêmio do júri aqui em Cannes. Em 2012 ele concorreu com Ferrugem e Osso, aquele filme com a Marion Cotlar, lembra? Pois é, o Ayard está de volta com um filme sensacional chamado DIPAMU, que conta a história de três pessoas que fogem da guerra civil do Sri Lanka e tentam estabelecer uma nova vida aqui na França. É um tapa na cara da sociedade, afinal de contas o tema imigração, que é um tema emergente e necessário ser discutido, é meio delicado porque os franceses gostam de botar os imigrantes para debaixo do tapete. E o Ayard fez um filme falado na língua original do Sri Lanka e simplesmente concorre com o melhor filme da França. Aliás, o único filme bom da França até agora na competição. E eu quero ver, eu quero ver se os meus irmãos Cohen não vão premiar esse filme, cara. Eu acho muito difícil que esse filme saia batido sem nenhum prêmio no festival. É extremamente necessário e urgente que se discuta o caso da imigração aqui na Europa. E eu espero sinceramente que o filme ganhe algum prêmio. Para mim, eu voto nele para a Palma. Janaína Pereira, direto de Cannes, para o Cinepop. Au revoir.